Eu vou pedir para trás Dessa vida tão só Eu vou descer agora No meu terminal No meu terminal Eu vou pedir para trás Dessa vida tão só Eu vou descer agora No meu terminal No meu terminal Para esquecer o aperto Tanto que já passou Que já passou Para esquecer o aperto Tanto que já passou Que já passou Eu vou descer agora No meu terminal No meu terminal No meu terminal Eu vou descer agora Eu vou descer agora Eu vou descer agora